Embaixador, o senhor acha que, só para fazer uma síntese, o embaixador falou que existe um sentimento anti-americano muito grande na Espanha, que a Espanha e o mundo todo ganham muito pouco com esse conflito e, na realidade, a gente tem poucos ganhos para a indústria bélica, para a indústria que está aproveitando esse momento, mas que, na realidade, o mundo todo perde, com inflação, com recessão, e ele fala sobre um sentimento anti-americano na Espanha. Embaixador, a questão, o senhor vê risco de ruptura na União Europeia por interesses diferentes, de França, Alemanha, Hungria, a longo prazo, a largo prazo, existe risco de ruptura na unidade da União Europeia em função desse conflito? Sim, sim, existe. Nunca o hubiera creído, mas sim, existe. E existe porque as políticas que está seguindo Estados Unidos com seus aliados, ou seja, com nós, é, para nós, catastrófica. Mas para eles não é maravilhosa, porque hoje os americanos, os que têm ahorros e os que têm na casa, só um 20% mais pobres. E, encima, o tipo de interés ao que estavam pagando a hipoteca era o 0,5%, e agora é o 1,5% ou 2%, com o qual, eles han hundido o presupuesto familiar, por dios. E isto é únicamente porque apoiamos o que desapareça de Ucrania todos os rusos, quando isso é como querer fazer uma mayonesa, sem pôr-le huevos, é impossível. A Ucrania que se é heredada dos anos 90, que é a querida e se convierte em país independente, como tal, comporta uma parte a seu oriente que tem uma componente islava muito importante. E não é como obedecer a Kirill de Moscou, porque em isso também tem muita gente do oeste. É a dizer, aqui a igreja organizada ou estabelecida não tem correlação com o que são as fronteiras do Estado. É a dizer, maioritariamente, a Ucrania, que sempre quer ser independente, sem embargo, no referente à igreja, segue e respeita ao patriarcado de Moscou. Sem que eu sei porquê, mas é assim. Ou seja, não há um macho, não se junta a fronteira espiritual com a fronteira geográfica. Então, é um país estranho, um país que está no meio, um país metade e metade, um buffer state, se diz em inglês, um estado tapão, e uns insensatos quiserem cargarse toda a parte do oeste, se sublevaram os outros, e começou o descenso a os infiernos. É uma coisa patética. Estou, enfim, os americanos, que são os que dieron o golpe de Estado do Maidão, podiam haver feito algo, como o fizeram no passado, porque o fizeram muito bem com a Europa, podiam haver dito, joder, chicos, tem que ser moderados, deixar que estes falem ruso, tranquilidade, vamos a ver, um acordo, isso é o que tem que fazer, não o contrário. Não o contrário. Porque agora vem o momento, vamos a ver, cuéntame, como vai a ofensiva? Dizem, han muerto, nem se sabe, han muerto 100 mil, e dizem, vamos a ver. Um momento, tu estás trabalhando aqui e algo de história de Estados Unidos sabrás, ¿no? Tu sabes que na Segunda Guerra Mundial, Truman se quejava de que 20 milhões de mortos não eram bastante para a negociação, e Cordell Halmyn, seu ministro de Exteriores, ele dizia que tenía razón, pero como lhe queréis hacer daño a um país se com 20 milhões de mortos não se considera que se lhe ha hecho daño? Piensas que a Ucrânia lhe vai fazer mais daño que o que lhe hizo la verma? É uma boa pergunta, Rogério. Eu isto não o sei, ou seja, só me preocupo por as grandes cifras, é a dizer, que nos está vendendo o gas como 3 ou 4 vezes o preço ao que o estão vendendo nos Estados Unidos, que vamos a comprar armas, neste ordem de coisas, mas a que país lhe faz mais daño? Isto realmente não o sei. Perfeitamente. Perfeitamente. A todos nos ha hecho daño, muito, muito daño, e o que não... Sobre todo, há uma questão de base e de princípio. A estabilidade do continente euroasiático depende de que Alemanha e Rusia se lhe ven bem. E isto é justamente o contrário do que querem os Estados Unidos de América e Londres. Perfeito. E se queres un dia, se não tens nada que fazer de um dia, Rogério, dedicamos uma das emissões tuas a uma introdução a a geoestrategia, para que veja a diferença que tem entre a estratégia inglesa e americana do água e a nossa, que é mais bem uma lógica continental. Perfeitamente. Perfeito. Isto é que não há tempo para tudo, não sei como dizer. Mas o que os Estados Unidos e Inglaterra, baseados na doutrina imperialista inglesa, que anunciou Mackinder, o que aos Estados Unidos não de nenhuma maneira nos interessa, é que Alemanha e Rusia estem juntas. E isto, em 1990, se produz uma reunião que, naquele momento, trata sobre a reunificação alemã. E, então, Becker é o secretário de Estado, está ali com o Hegur Kohl, com o Gorbachev, e se ponen de acordo, e dizem, vamos a ponernos de acordo, vais a consentir a reunificação, vamos a firmar um tratado, inmediatamente, Félix, que é um ajudante que está ali, sai correndo, coge o telefone, e chama a Bush, padre, ao presidente, e dizem, se ponen de acordo, Rusia e Alemanha, se cargan a NATO. E dizem, jamais, nunca, de nenhuma maneira, a NATO, passe o que passe, e aí vem tudo. En esse momento delicado, em que havia que haver escogido, ou as medidas generadoras de confiança, que proponía a conferência do 575, ou a OTAN, se prefirió a OTAN, e claro, a OTAN, se o mundo se divide em duas partes, e tu, 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 tu espacio privilegiado, é un espacio que está defendido por uma força militar, é inevitável que frente a ti se produzca a carreira de armamentos. Não é um sistema estabele. O sistema estabele é um sistema inclusivo. Em o ano 1994, Alemanha publicou o mapa de como veía a seguridade em Europa. E iba desde Bretaña, em França, até a Kirguistán, em Asia. Para nada. A OTAN, e as tendemos. E, bueno, já houve profetas em seu dia, como Kenan, que diz, vais a fazer justo o contrário do que eu quero fazer, porque vais a desatar as tendências mais reaccionárias e mais super nacionalistas em Rusia, vais a retrasar sua democratização e vamos a volver a la Guerra Fría. Dijo Kenan, e añadiu, e, por supuesto, Rusia terminará por fazer algo malo. E os que nos han aconsejado que ampliemos a OTAN nos dirán, veis, os rusos son malos, já os lo habíamos dicho, son así, e estarán equivocados. Eso lo dijo George F. Kenan en 1997. O sea, que es bastante claro lo que va a pasar. Y lo malo es que ha caído en terreno abonado, porque los del Maidan, pues, son como son y de un radicalismo nacionalista brutal y, en fin, es lo que hay, no sé. Muito bem. O embaixador disse que vê a questão da unión entre a Alemania e a Rússia, sob o ponto de vista, inclusive, da dependencia energética após o processo de reunificación das Alemanhas, como uma das causas principais desse conflito, passando aí pela ampliação da OTAN, passando pelo encontro entre James Baker e Gorbachev no ano de 1990 e nos dando um panorama geral. Quer dizer, a questão da estabilidade euro-asiana e muito vinculada a essa questão da estabilidade das relações entre Rússia e Alemanha, uma vez que essa relação é quebrada, isso gera a perspectiva de que um conflito em algum momento pudesse ocorrer e isso está acontecendo.